Oi meus amores, tenho recebido várias mensagens de vocês perguntando assim Gabriela, como é possível atuar na advocacia extrajudicial durante a época da pandemia? Já que para muitos serviços extrajudiciais eu dependerei do serviço do cartório. Como é possível então essa atuação? O fato é o seguinte, perceba, toda vez que uma crise se instala, muitas pessoas perdem, mas alguém estará ganhando com isso. Por exemplo, a quantidade de vendas pela internet aumentou consideravelmente. Então a quantidade ali que estava baseada em 30 por dia, certamente já está chegando a 100 a ponto de muitas empresas estarem tendo problemas, por exemplo, com o estoque. O que é que você precisa verificar? Durante essa fase ruim, é importante que ao sair dela, você visualize o que você ganhou com isso. Quando as pessoas me perguntam como é possível atuar na advocacia extrajudicial durante a pandemia, muitas dessas pessoas sequer estão mantendo contato com os respectivos cartórios para descobrir se existe algum tipo de serviço que está sendo realizado de forma remota, de forma online. A possibilidade de atuação de forma remota ou de forma online, gente, é uma realidade. E se vocês observarem agora, isso tem sido ratificado, como a gente costuma brincar aqui na Bahia, de com força. Analise o seguinte, no Rio de Janeiro, um cartório recebia mais ou menos em média do 2 a 5 pedidos por semana para a realização de união estável. Saiu uma matéria essa semana que o cartório resolveu fazer união estável através do drive-thru. E ele conseguiu realizar em 2 dias 30 uniões estáveis. Uma outra situação, um cartório em Santa Catarina está conseguindo fazer a escritura pública através de videoconferência, onde o próprio tabelião está assinando pelas partes, pelo comprador, pelo vendedor. Então, visualizem que um cartório por si só, ele não é um funcionário público. É sempre um delegatário que vai ser o particular prestando serviço público. É uma empresa como qualquer outra. Então, ela vai precisar dar lucro, ela vai precisar ter uma receita para conseguir pagar essas despesas. Aí, eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, será que realmente não é possível atuar na advocacia extrajudicial? Durante a pandemia, será que você está se valendo de todos os meios necessários? Ou será que você está focando somente no problema? Sabe aquele bonequinho lá do desenho que fica, ó, vida, ó, sorte, ó, não sei o que e tal. Será que você não está se comportando dessa forma? Ou será que durante essa pandemia, você não está, por exemplo, mostrando serviço para o seu cliente? Por exemplo, quantos clientes que você tem possuem acesso à internet? Quantos de vocês encaminharam um e-mail informando que estarão atendendo de forma remota, através de uma videoconferência, através de um Skype? Quantos de vocês estão se colocando à disposição efetivamente do cliente? Sabe, a advocacia extrajudicial é muito mais do que a uso capinha extrajudicial, é muito mais do que o inventário extrajudicial, é muito mais do que você consegue visualizar. E durante essa fase, é sim possível atuar na advocacia extrajudicial, ainda que você não possa comparecer de forma física ao cartório. A dica que eu vou dar hoje, ao invés de ficar focando no problema, manda agora mesmo um e-mail para o cliente de vocês, informa que você está atendendo de modo remoto, que caso eles queiram marcar algum horário, cobre, obviamente, né, até HHG, cobre, obviamente, pela consultoria, e mostre para ele que você figura como um advogado diferenciado. Você não está aqui para poder ficar clamando ou reclamando, né, pela atual situação, porque em relação a isso, a única coisa que a gente pode fazer é efetivamente ficar em casa. Então, se eu fosse você, mudaria esse posicionamento agora mesmo, e também seria bem remunerada durante a pandemia. Tá bom? Tchau, tchau!